Você sabia que nós podemos testar resistências usando o multímetro? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar no crescimento do canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar uma maneira fácil de testar a resistência do chuveiro. Muitas vezes a água para de esquentar e nós não sabemos se o problema está na resistência, no disjuntor, no fio ou nos contatos do próprio chuveiro. Eu gostaria de pedir aos participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não façam a próxima vítima. Usem máscaras. Lavem suas mãos. Fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina já está liberada no Brasil, existem grupos prioritários. Eu tenho aqui o multímetro, eu vou colocá-lo na escala de continuidade, que é essa escala aqui embaixo. Com as duas ponteiras do multímetro, primeiro eu vou fazer um teste, ver se o meu multímetro está funcionando, vou encostar aqui, está funcionando. Então eu venho aqui nessa primeira resistência e vou fazer um teste aqui. Olha aqui, vou enfiar nessa base e nessa. Olha lá. Olha no multímetro. Muitas vezes não vai apitar, mas só de ver a movimentação de números significa que tem contatos. Vamos ver esse aqui. Olha lá. Tem contatos. Ou seja, essa resistência aqui, está funcionando. Agora eu vou testar essa outra aqui. Mesma coisa. No primeiro polo e no segundo, olha lá. Movimentação do número ou apito. Do segundo no terceiro. Olha lá. Contatos. Está funcionando. Eu venho nessa aqui agora, faço a mesma coisa, vou colocar aqui, 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 olha lá, movimentação ou apito. Mudo a ponta para o outro lado, olha lá, movimentação ou apito. Essa terceira também está funcionando. Agora eu vou fazer o mesmo teste nessa aqui. Olha aqui, vou fazer aqui, olha lá, nada no multímetro. Vou medir aqui daqui para cá. Também nada. Ou seja, esta resistência aqui não está funcionando. Eu geralmente recomendo nos meus vídeos que a pessoa retire essa proteção aqui, olha. Vou retirar essa proteção para verificar aqui, visual, se tem algum fio quebrado por aqui. Esse aqui aparentemente está ok, esse aparentemente está ok, mas olha esse aqui, rompido aqui, quebrado. Esse é um teste rápido, né, para ensinar a pessoa a fazer teste da resistência. Muitas vezes não sabemos qual é a origem do problema, simplesmente sabemos que o chuveiro não esquenta e precisamos resolver o problema. A primeira, a segunda e a terceira que estão aptas a ser usadas estão funcionando, porém essa aqui está quebrada. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. A primeira, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Obrigado.